Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro. Oferecimento. Magazine Luiza. Tudo o que você imagina tem no Magalu. Grelha de Fogo. Churrascaria Gourmet em Franca. Via Sol Energia Solar. Soluções em geração e economia de energia. Oral Unique. Agende já a sua avaliação. E nós estamos no ar a partir de agora com mais um programa Estilo AP por Anderson Pinheiro. Aqui pela nossa TV Franca e também pelo nosso canal oficial no YouTube. Estamos começando aí o nosso programa da semana aqui diretamente do Centro de Voluntários da Saúde de Franca. E vamos aí falar com a sua presidente querida Dalila sobre tudo que está rolando por aqui. E claro saber das novidades. E tem muito mais no nosso programa dessa semana. E nós estamos começando o nosso programa dessa semana aqui diretamente do Centro de Voluntários da Saúde de Franca. Que fica aqui no complexo do Hospital do Câncer, Hospital do Coração. E ao meu lado está a presidente do Centro de Voluntários, querida amiga Dalila. Claro, para saber como que está por aqui. Dalila, tem novidades? Sempre tem, né, Andes? Bom dia. É um prazer receber você mais uma vez. Então, nós estamos ainda na campanha do suplemento, do Nutrem. A campanha vai indo muito bem, graças a Deus, vai até dezembro. E agora nós temos também o nosso bazar permanente. Que a gente está sempre precisando de roupas, sapatos, bijuterias. Qualquer item que a pessoa tem em casa e não está usando, traga para a gente. Que a gente coloca nesse bazar, que já para a gente está sendo de grande valia. Certo. Dalila, vamos começar pela campanha do Nutrem. Como que funciona? Por que que precisa disso tudo? Só para as pessoas de casa entenderem. Então, aqui no Centro de Voluntários, a gente doa para os pacientes três tipos de suplementos. Esse ano nós optamos pelo Nutrem. O Nutrem tem paciente que usa uma lata por semana. Ele vive desse suplemento. Então, é onde a gente está precisando sempre. Então, essa campanha ainda está na ativa até dezembro. Qualquer pessoa pode doar. Na verdade, eu acho que as pessoas podem encontrar nas farmácias da cidade, não é? Isso. Pode comprar nas farmácias. E nós temos aqui também um endereço de uma distribuidora. Que ela faz o preço bem menor para a gente. Então, a pessoa que se interessar pode ligar para a gente. A gente passa o contato. Ou, se quiser fazer um Pix, a gente tem essa parceria. E a gente, logo em seguida, já compra esse suplemento. Muito bom. E é claro que precisa do Nutrem aí todo dia, não é, Dalila? Todos os dias. Todos os dias. Os pacientes estão aumentando. Infelizmente, cada vez mais. Pacientes carentes que não têm como comprar uma lata. Então, a gente precisa fazer campanha para a gente poder ajudar esses pacientes. Então, fica aí o pedido para vocês. E também vamos falar, como a Dalila citou, da campanha aí. Das roupas, das doações. Em bom estado, não é, Dalila? Em bom estado. A gente, nós terminamos agora, semana passada, o nosso bazar de um real foi um sucesso. E nós temos aqui, dentro do centro de voluntários, o nosso bazar permanente. Esse bazar, a gente, todas as roupas, tudo que tem dentro desse bazar é doação. Aliás, esse bazar que foi ampliado, inclusive. Sim, graças a Deus. Ele foi ampliado agora, ficou pronto na semana passada. Porque o espaço, graças a Deus, já estava curto. Pois é. E o que as pessoas podem doar aqui para o nosso bazar permanente, Dalila? Olha, todos os itens que tiver em casa. Roupas, calças, sapatos, bijuterias, qualquer peça de decoração. Televisão, que a gente ganha muito. Televisão de hotel, que troca as televisões. E eles trazem para a gente. Não tem o que a gente não pega. Não tem de... Até porque o bazar permanente aqui, do centro de voluntários, é aberto ao público. Não é? E todo esse material que é doado aí, pela população de Franca e região, é revendido. Não é? E esse dinheiro vem para ajudar o centro de voluntários. Vem para ajudar o centro de voluntários. E a gente compra as cestas básicas, cestas de frutas, legumes e verduras. E o principal, o suplemento. Com certeza. E, claro, estamos aguardando, então. Você quiser fazer alguma doação, telefone, centro de voluntários, está aqui na tela. Ou você pode vir aqui, conhecer toda a estrutura. Pode trazer, não é? Pode trazer. Qualquer coisa liga para a gente, a gente dá um jeito de pegar. Então, a gente está à disposição. Certo. E para o final do ano, Dalila? Sei que vocês preparam aí também um grande bazar, não é? Estamos na reta quase final. Durante todo o ano inteiro, nós temos as nossas oficinas, que elas trabalham aqui, toda tarde, preparando esse grande bazar. Então, está quase tudo pronto. As oficinas estão terminando todos os trabalhos. E eu tenho certeza que esse ano vai ser mais um sucesso. E tem a data aproximada de quando vai acontecer? Dia 11 de novembro. Olha, então anote aí. Dia 11 de novembro. 12 de novembro. Aqui mesmo no centro de voluntários. Aqui no centro de voluntários. Agora, todas as nossas, todos os nossos bazar, tudo como agora aqui é bem amplo, a gente está fazendo tudo aqui. Vai ser aqui. Que bom, Dalila. Olha, obrigado por nos receber aqui no centro de voluntários mais uma vez. Me coloco sempre à disposição do centro de voluntários, do Hospital do Câncer, do Hospital do Coração. Viu? Muito obrigada a você. Sempre disposto a ajudar. E conto com todos vocês, tá bom? Aliás, Dalila, aproveitando, as pessoas que de repente se interessarem em se tornar um voluntário, tem como? Sim. Até ontem nós tivemos uma capacitação, depois que a gente voltou, acho que é três meses atrás, já é a terceira capacitação. A pessoa que quer se tornar um voluntário, ela tem que ter 18 anos, liga pra gente, acima de 18, liga pra gente, deixar o nome e o telefone. Uma semana antes da capacitação, a gente liga pra pessoa. Tal dia vai ter a capacitação. Essa capacitação é uma vez só. Quando o voluntário chega e a gente tem que explicar os deveres, obrigações, o que pode, o que não pode. E no final, a gente passa para todos eles uma lista, porque nós temos 16 setores aqui. Então, o voluntário que vai escolher o setor que ele quer trabalhar, o horário que ele pode, entendeu? Então, é só ligar pra gente e deixar todos os dados e a gente entra em contato e a gente está precisando de voluntários. Viram só? Fica a dica aí, então, pra vocês. Dalila, um beijo pra você, toda a equipe de voluntários da saúde aqui do Centro de Voluntários de Franca, viu? Muito obrigada, viu, Anderson? Claro, contamos com a colaboração de todos vocês. E mais uma vez, eu estou por aqui na Fórmula Express, no complexo do Posto Galo Branco, com a Marcela. E olha só que interessante, por aqui podemos encontrar quase que a linha completa da aviação, não é? Isso mesmo. Pra você que está pensando em fazer aquele café da manhã caprichado, chegou pra gente quase a linha completa de aviação. Nós temos manteiga enlatada, que é muito famosa, está por apenas R$ 14,99 e além do requeijão, né? Nós temos o requeijão com ervas finas e o requeijão tradicional. Olha só, e temos essa manteiga aqui, olha. Isso mesmo, essa é a mesma manteiga da enlata, mas em barra pra colocar no suporte de manteiga, por apenas R$ 11,99. O pessoal usa também muito essa manteiga na culinária, segundo meu amigo Ricardo ali, ó. E temos também, olha, requeijão cremoso. Isso mesmo, cremoso. Ou em ervas finas e o tradicional. Duas opções aqui pra vocês. Lembrando que por aqui tem muito mais, quase que então a linha completa da aviação tem mais pra vocês. E olha só o que podemos encontrar aqui no setor de congelados. A Marcela está aqui pra contar pra vocês. Isso mesmo, gente. Nós temos uma linha de massas da Della Passa que é incrível. É um valor muito acessível, que é R$ 23,99. Massas de três sabores diferentes. Certo, e quais são eles? Bom, nós temos canelone, sofitelli e rondelli. Temos as três opções em frango com requeijão, quatro queijos, mussarela de búfala com ruclo e tomate seco. Dá pra preparar essa delícia rapidinho em casa ou onde vocês estiverem. E pra complementar, temos molhos deliciosos por aqui, não é, Marcela? Isso mesmo. Pra o tipo de molho que você quiser. Desde o mais incorporado até o mais simples. Olha, então fica a dica aí pra vocês. Também temos massas por aqui. E aqui no setor de churrasco tem novidade nas carnes e o Ricardo vai contar pra gente. Novidade em Franca. É a carne da cara preta. Um frigorífico fantástico, só trabalha com carnes nobres e nós fomos os pioneiros em Franca trazer essa carne pra cá. Conta pra gente o diferencial. Ó, o diferencial delas é estar na qualidade mesmo, no tipo de carne. É um boi angus com, não só como característica, mas com selo de qualidade de angus. E hoje, nós trouxemos pra fórmula a picanha. Dá uma olhada nesse marmoreio, na capa de gordura. Trouxemos o short rib, que tem muita gordura entremeada. Um marmoreio fantástico. E o assado em tiras, que é um corte da costela, que ele é muito saboroso, né? Porque ele fica perto do osso, é muito saboroso. Além da linguiça de carne bovina. Todo mundo gosta muito da carne suína, mas nós trouxemos essa de carne bovina pra diferenciar. Então agora temos a linha cara preta. Linha cara preta em Franca, exclusiva aqui da Fórmula Express. E pra acompanhar esse churrasco, essa carne boa, temos o chopp, não é Ricardo? O chopp da melhor qualidade, o único que é chopp, que é o Antártica e o Brahma. Aqui na Fórmula Express é o único lugar em Franca também que você vai encontrar o único chopp de verdade, Antártica ou Brahma. Olha só, e você tem as opções aí, os barris, claro, de 30... 30 e 50. Ou? Ou o Grauler de um litro. E aqui você tem 15 opções diferentes pra degustar na sua casa comendo um churrasco com a linha cara preta. Lembrando que por aqui tem muito mais opções em carnes, em bebidas, tem mercearia, tem sobremesa, tem muito mais pra você. Aliás, também, você que está preparando o seu evento, sua festa, sua confraternização, tem aqui o Fórmula Fest também. Podemos programar todos os tipos de eventos, não é Ricardo? Qualquer tipo de evento, de pequeno a grande, nós temos a estrutura necessária pro seu evento. Aniversário, festa de casamento, batizado. Ou simplesmente você quer agradar os seus convidados, os seus amigos, nós temos a opção que você quer, do melhor jeito possível, com os melhores materiais. Nós levamos uma choperia pra dentro do seu evento, é um negócio muito diferenciado. E como é muito disputado, é bom já entrar em contato e reservar a sua data, porque agora estamos aí a três meses do Natal, não é? Bom ligar antes. Bom ligar antes, nós já temos reserva pra 2023, então nós já estamos tendo três, quatro eventos no mesmo final de semana, no mesmo dia. Eventos em cidades diferentes, então marque a sua agenda com a Fórmula Express e o seu evento vai ficar muito mais requintado com todo o nosso material pra shopping. É isso aí, festa com Fórmula Express. Horário de funcionamento da loja? Das oito às dez, qualquer dia da semana, vai ter alguém aqui preparado pra te receber. Então, vem pra cá. Não se esqueça, Fórmula Express do Complexo do Posto Galo Branco. Veja o depoimento de quem teve sua vida transformada depois de colocar os implantes dentais. E agora, com seus dentes fixos, o que isso muda na sua vida? Eu vivo sorrindo pra todo mundo pra mostrar os dentes novos. Implantes dentários com a máxima qualidade e total segurança é na Oral Unique. Aproveite essa oportunidade e venha realizar o seu sonho. Oral Unique. Você pode e merece o melhor. Alô mulheres, tem lançamento Make B nas lojas O Boticário e ao meu lado está a Camila pra contar pra vocês. Olha só que incrível. Isso mesmo, gente. O poder de Make B. Pra quem já é amante de maquiagem, realmente, agora é o momento de uma super base, um super lançamento e também batons. Pra você que já fez a utilização da Matte Effect, ela foi toda reformulada. Agora ela tem ácido salicílico na sua composição. Realmente faz o controle da oleosidade em até 18 horas. Então, realmente, é aquela maquiagem pra ficar o dia todo. E outra, uma super novidade, batons agora sete cores diferentes, matte, cremosos também, com filtro solar e outra com refil. É ou não é uma oportunidade incrível? Demais, ué. Aliás, esses produtos que estão nessa necessaire tão bonita, ela vem junto? Como que funciona? Isso mesmo, você tem a opção dessa necessaire maravilhosa. Pra guardar tudo. Com certeza, toda sofisticada e também separamos pra vocês esse Oder Parfum, as duas fragrâncias da linha de Make B. Realmente, já é um sucesso. Então, vem aproveitar e já é um lançamento com super desconto. Produtos selecionados com até 30%. Viram só? Ótimo pra presente também, hein, Camila? Ótima opção, hein? Com certeza. Venha se presentear e presentear a quem você ama. Legal. E o que temos mais pra essa semana, Camila? Estamos recheados de promoções. Temos também um lançamento pra você, homem, que já é amante da linha de Malbec. Produtos pra cuidados. Shampoo, condicionador. E também um shampoo esfoliante. Já com aquela fragrância, um madeirado fresco, tá? Onde realmente vai limpar todo o seu couro cabeludo. E vai dar mais força nos seus cabelos, tá? Ele é um produto anti-caspa. Então, shampoo, condicionador. Uma linha super completa e também amantes de Malbec. Malbec tradicional com super desconto. Eu estou, ó, de Malbec hoje. Maravilhoso. Esfumado, isso mesmo. Com certeza. E não acabou não, tem mais, né? Temos. Deu um match, gente. Respeito aos lisos. Pra você que já tem o cabelo liso. Ou pra você que também já alisa seus fios. Faz o controle da oleosidade. Ou também permanece por mais tempo a chapinha, a escova que você faz. Então, dois ou mais itens, 20% de desconto. E também uma super novidade, que nós estamos com o desodorante do Florata Blue. Juntamente com o Quaser, a volumetria, ela aumentou. Então, realmente, é pra você ficar mais perfumado o dia todo. Muito bom. E a campanha Cashback continua? Continua. Pra você que fez as suas compras até no domingo do Dia dos Pais. Você acumulou pontos. A cada 50 reais, você tem 5 reais de desconto. Então, venha aproveitar, que é o crédito de volta. Essas promoções, esses lançamentos que estão incríveis. E também, claro, tem a campanha Bote Recicla. Isso mesmo. Você que tenha embalagens de qualquer cosmético. A partir de 3 embalagens, ela já equivale desconto pra você. Então, nas suas compras, a partir de 150 reais, você já tem 15 de desconto. Então, corra na loja ou boticário mais próxima de você, seja em Franca ou, se não, em toda a nossa região. E aproveite esses lançamentos e promoções. Camila, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço você, Anderson. E na próxima semana tem mais novidades ou boticário pra vocês, pois onde tem amor, tem beleza. O mercado financeiro evolui e vem ampliando espaço no Brasil. Cada vez mais pessoas se interessam em diversificar seus investimentos para além da poupança. Já são 4,4 milhões de pessoas na Bolsa de Valores do Brasil, a B3. Número 8 vezes mais do que em 2009, por exemplo. Quando eram 550 mil investidores, pessoa física. Nesse cenário, o papel do assessor de investimentos e dos escritórios de investimentos ganhou ainda mais importância. A Blue 3 Investimentos, que no dia 25 de setembro comemora o seu aniversário, nasceu aqui em Franca, em 2009, com a missão de ajudar o brasileiro a investir para construir legados. E o Rodrigo Dama, assessor de investimentos aqui da Blue 3, vai nos explicar a importância de investir como assessoria e esse crescimento do mercado. E ele já está aqui do meu lado. Rodrigo, a que se deve essa evolução do mercado financeiro nos últimos anos? Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Essa evolução se dá, Anderson, por uma combinação de fatores. A gente teve um período de queda de taxa de juros. Isso faz o investidor buscar por alternativas mais rentáveis do que as mais corriqueiras. E a gente também teve o período da pandemia. Ele acabou ajudando o brasileiro a buscar mais informação. A velocidade da informação hoje é muito, muito veloz com a internet. A pandemia forçou os investidores a ficarem em casa. E isso proporcionou que eles tivessem mais tempo e buscassem as informações. Então, isso se deu muito, coincidiu esse aumento exponencial dos números de investidores com esses períodos. Baixa taxa de juros e a questão da pandemia, o pessoal buscou mais informação. Entendi. E qual a importância de entrar para esse mercado como assessoria de investimentos? Legal. É um mercado que tem uma quantidade de informação e uma certa complexidade. Então, a assessoria é fundamental para que você não entre, talvez, em algum tipo de produto, que você não tenha um conhecimento ideal, para que você tenha um especialista que saiba analisar os movimentos de mercados que a gente vem passando e saiba qual o melhor produto, o melhor horário, o melhor tempo de se entrar. Então, o assessor vai fazer esse trabalho, esse acompanhamento próximo com os investidores, para nortear a tomada de decisão e entender um pouco do perfil do investidor e direcionar para os produtos corretos. Entendi. E como esse serviço da assessoria é prestado? A gente tem algumas etapas. Em um primeiro momento, o investidor faz uma reunião que é o que a gente chama de diagnóstico. Então, a gente vai entender o perfil, o prazo que se tem para essa alocação, os objetivos de vida. E aí, diante dessas informações, o assessor vai elaborar um plano, uma carteira de investimento, que a gente vai apresentar para o investidor. Junto vão ser feitas análises e tomadas de decisões, ajustes, sempre se fazem necessários, para que seja alcançado esse objetivo dentro do perfil que cada investidor possui. E aí, após isso, existe o acompanhamento. Periodicamente, é feita uma nova reunião de reavaliação para ir conduzindo a carteira. Certo. E quais as principais dicas para quem quer começar a investir no mercado financeiro? Não tem muito segredo, não, né, Rodrigo? A principal dica é você começar com um assessor. Então, sempre busque um assessor de investimento, porque é fundamental você ter alguém que acompanhe de perto. Porque o que a gente sempre fala aqui na Blue, a gente tem o investidor, ele tem os objetivos no topo da pirâmide, e ele trabalha para conseguir acumular o recurso durante a vida. E a gente tem a função de rentabilizar e proteger isso no meio da pirâmide. Então, a principal dica é o quê? Procure um assessor para que você tenha tempo de ganhar o seu dinheiro e possa trabalhar ali os seus objetivos de vida, né, e a gente cuida ali do meio do caminho. Então, a principal dica é essa. E a segunda dica é ter uma constância de poupar, né. Então, a gente fala que a disciplina de se economizar recursos, né, ter ali a sua poupancinha mensal, ela é fundamental aí também para começar no mercado financeiro. Bom, demais. E qual a estrutura que a Blue 3, que desde sua fundação em 2009, vem evoluindo com o mercado, oferece hoje aos seus clientes? Legal. Isso é muito interessante essa pergunta, porque quando a Blue começou, o mercado era praticamente somente ações, né. Não existia toda essa possibilidade do shopping financeiro. E conforme esse mercado, ele foi evoluindo, a Blue 3, ela foi também criando um corpo robusto, né, para entregar mais inteligência de alocação para os nossos clientes. Então, uma conta que a gente tem mais ou menos, Anderson, para cada assessor comercial que tem na Blue, a gente tem quase três pessoas, vamos dizer assim, no back office, que cuida de inteligência, que cuida de tomar conta ali, de analisar cenário. Então, o assessor, ele é uma peça, só que atrás dele tem mais três pessoas ali que vão ajudar a direcionar. Então, a gente conta com mesa de renda fixa, mesa de renda variável, especialista de planejamento sucessório, além de um comitê especial de alocação. Então, hoje, toda essa estrutura que a Blue consegue oferecer aos clientes. Certo. E me conta para mim aqui, qual a diferença entre Blue 3 Investimentos e Blue 3 Digi? Legal. A Blue 3 Digi, ela é uma ferramenta, né, uma área dentro da Blue 3 que foi criada para que a assessoria chegue a qualquer lugar. Com a Blue 3 Digi, a gente consegue alcançar todas as cidades do Brasil e do mundo, né, porque a gente tem um atendimento digital. Então, isso permite que a gente tenha clientes em qualquer cidade do Brasil, como fora, eu mesmo já cheguei a ficar um período na Blue 3 Digi e eu tinha clientes em outros países, Estados Unidos, até Japão, mesmo com a questão de fuso horário. Então, a Blue 3 Digi, ela traz essa assessoria personalizada para o cliente, de uma forma que ele possa ter todos os benefícios em qualquer lugar do Brasil, mesmo que a gente não tenha as unidades físicas na cidade. Obrigado. Viram só. Olha, para você que se interessou, quer começar a investir, acesse aí as redes sociais da Blue 3 e também tem um site que tem muita informação lá, não é? Sim, lá no site da Blue 3 Investimentos você vai poder abrir sua conta, tem notícias, lá você tem o quadro de assessores, tudo que você precisa saber da Blue 3 Investimentos você encontra no site. Olha, muito obrigado aqui pela entrevista. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, Anderson. Olha, e para a Blue 3 Investimentos, meus cumprimentos aí pelo aniversário, agora no dia 25 de setembro, em especial para o querido Wagner e o Leone, que são os fundadores aqui. Parabenizo também a todos os colaboradores, toda essa família Blue 3. Parabéns para você também. Muito obrigado, Anderson, muito obrigado mais uma vez. Parabéns para você também. E eu acabei de chegar aqui na sede da ViaSol Energia Solar. Ao meu lado está o Marlon. Para você que ainda não conhece sobre a ViaSol, que é uma empresa genuinamente francana, queria que você contasse um pouquinho da história. Ô Anderson, obrigado mais uma vez que você está presente aqui na nossa empresa, né? A ViaSol, ela tem 14 anos e meio de existência, né? Eu sou francano, a empresa é francana, meu sócio é francano, né? Então, assim, quando a gente vai falar de sistemas, investimento, procurar uma empresa estruturada, né? Procurar com quem está lidando, qual é o histórico dessa empresa, né? Então, a nossa empresa já tem quase 15 anos de existência já. E ajudando toda a população aí, quando se fala em economia, não é? É muito bacana, né? Os sistemas, né? Seja a energia solar térmica, que é o que a gente fabrica, seja sobre a energia solar térmica, né? Que é o aquecimento de água, ou a energia solar fotovoltaica, que é aquilo que nós somos integradores, né? Nós temos mais de 500 sistemas homologados, Anderson. Então, já tem uma história bacana aí. O benefício, é o que você falou, é um segmento fantástico, porque ele realmente entrega benefício. Conforto, sustentabilidade, economia, né? Que é o que a gente percebe que a grande maioria da população vem buscando hoje, né? Então, o sistema, ele entrega tudo isso. Aliás, que, olha, é bom se prevenir, porque quem não agilizar aí pode ter surpresa aí na conta de energia, agora a partir de janeiro de 2023, não é? É bacana você ter tocado nesse assunto, porque o sistema, a partir de janeiro de 2023, ele vai ser tributado. Hoje, ele é isento de taxas, de tributos, né? A partir de janeiro, essa tributação vai chegar a 36% da energia injetada. Então, quer dizer, é uma porcentagem considerável da geração. Então, nós temos até dezembro para fazer, pessoal. O momento é agora. Certo. Cite para a gente aqui, para quem não conhece, alguns serviços que a ViaSol oferece. É, a gente faz toda a análise da conta do cliente, né? Nós vamos entender aquilo que ele consome, discutir se ele tem uma tendência de aumento de consumo ou redução de consumo, também isso é muito comum. A partir daí, a gente vai apresentar uma proposta diante daquilo que é necessário especificamente para aquele cliente, para aquele consumidor. Seja para residências, casas, empresas, o pessoal do rural também, não é? Sem dúvida. Hoje, atende, Anderson, residências, comércio, indústrias, área rural, né? Então, quer dizer, isso, a gente abrange todos esses segmentos. E para quem interessar, falar, não, eu quero colocar, quero saber mais sobre a ViaSol, como faz, Marcos? Anderson, é bacana, né? Esse mercado, ele está bastante acelerado, né? E vai ficar mais, né? A concessionária, ela recebe um número grande de projetos, então a coisa vai afunilando. Pessoal, aproveita, é só chamar 3703-3000 ou nós estamos no Distrito Industrial aqui, vem tomar um café com a gente. Muito bom. Aliás, temos a presença aqui de um cliente ViaSol, não é? Cliente, amigo, né? Ele comprou lá atrás, ele vai conversar com a gente aqui, um sistema de aquecimento, já faz bastante tempo. Depois que nós começamos a trabalhar com o sistema fotovoltaico, ele implantou também na residência dele, ele vai dar um depoimento para nós. Que é o Toninho, vem aqui, Toninho. Prazer em conhecê-lo, viu? Prazer, Anderson, tudo bem? Tudo bem, Marlon? Prazer em estar com vocês. Eu queria que você me falasse sobre a experiência, sobre todo esse trabalho que a ViaSol aí fez para você. Quando a gente estava mexendo na obra, o Marlon fez um projeto para a gente colocar lá o aquecedor, né? O térmico, colocamos. E logo em seguida, ele começou a desenvolver esse trabalho com fotovoltaica. Nós fizemos um projeto também, ele pediu a minha conta, fez uma análise. E a gente, de pronto, instalou. E eu digo a você que não me arrependo de forma alguma. Eu recomendo, realmente, quem tem dúvida se vai ter economia ou não, não tenha essa dúvida, porque realmente vale a pena. Vale a pena o investimento que você faz. Estava comentando agora há pouco aqui, vai ter algumas alterações aí nas leis, né? Então, é o momento de você fazer e aproveitar. Vale realmente a pena. Eu aconselho. Logo no primeiro mês, já conseguiu, já vê a diferença na sua conta de energia? Para você ter uma ideia, eu pagava em média de R$520, R$580 de energia mensal. Desde que a gente instalou essa fotovoltaica lá, vem R$93, R$94 mensais. Então, é um curto prazo, você recupera esse investimento que você faz. E o que eu sempre converso com o Marlon a respeito e com outras pessoas que eu indico à empresa, é que a Via Sol, ela não só vende o projeto para você, instala e acabou. Não, eles te dão uma assistência pós muito significativa. Estão sempre te ligando, vendo como que estão os seus sistemas. Nós passamos por um período muito frio aqui em Franca, há um tempo atrás, o Marlon me ligou pessoalmente. Toninho, dá uma olhada lá para não congelar, para dar tudo certo. Fica em cima, limpa as placas. Então, eu recomendo, é uma empresa séria. Se você está em dúvida, vem aqui, troca uma ideia com o pessoal, que certamente você fará um bom negócio. Prazer de falar com você. Prazer foi meu, Anderson. Viram só? Vale a pena e a hora é agora. Entre em contato já com o pessoal do atendimento aqui da Via Sol Energia Solar. Marlon, obrigado mais uma vez. Quero agradecer, agradecer a Toninho e a confiança mais uma vez aí, um depoimento realmente espontâneo, ele foi convidado. Pessoal, é o momento de investir. Obrigado, é 3703, 3 mil, é só chamar que você vai ser atendido da melhor forma. Lembrando também que a Via Sol está nas redes sociais. Olha, atenção, você que gosta de prestigiar bons eventos, pois vem aí o primeiro jantar harmonizado aqui do Fogo Vivo Steakhouse, em parceria com a AdiSul. E ao meu lado está o Wagner, que vai explicar melhor como vai funcionar esse jantar. Não é, Wagner? Primeiro, boa tarde, né? O jantar vai ser harmonizado, nós vamos servir em duas entradas. Cada entrada vai ser harmonizada com vinho específico. Vamos ter um prato principal, outro vinho que vai ser servido. E ao final vai ter a sobremesa também, que vai ser servido em harmonia com o vinho. Todos eles foram, o cardápio elaborado pelo nosso chefe, junto com, para harmonizar realmente a carne, o doce, a entrada com o vinho, né? Para degustação, para todos conhecerem mais. Nesse dia, nós vamos ter um sommelier que vai falar sobre os vinhos, né? Não é só harmonização, é conhecer um pouco mais sobre os vinhos, né? Que a AdiSul vai dispor nesse dia. Os ingressos estão à venda aqui no nosso restaurante e na AdiSul. O evento vai acontecer no dia 5 do 10. Olha, então, já está quase chegando. E lembrando que tem uma capacidade aí de convidados, um número reduzido, inclusive. Então é bom reservar o quanto antes, Wagner. Isso, é. Como nós temos números limitados, né? Quanto antes você fizer sua reserva para participar desse primeiro evento que nós vamos ter aqui, a Fogo Vivo, em parceria com a AdiSul. Então, quando é o evento? No dia 5 de outubro. Então, fica o convite aí para vocês. Reserve já a sua mesa. O telefone do Fogo Vivo está aqui na tela. Ou você pode adquirir o seu convite aqui no próprio restaurante. Lembrando que a casa aqui funciona de terça a domingo, não é? De terça a domingo, das 11 da manhã às 23. E, além disso, estamos com outras novidades também, né? É, pode contar? Posso. Começou hoje. Nós estamos com a Caipirinha em dobro. Pede uma, leva duas. Todos os dias ou temos os dias certos? De terça a sexta, a partir das 14h, das 16h. E, além da Caipirinha, me parece que também continua a promoção do Shopping Antarctica. Shopping Antarctica em dobro também, de terça a sexta, das 15h às 20h. E continua com música ao vivo às sextas-feiras? Sexta-feira, sábado no almoço e agora a novidade, sábado à noite também. Voz e violão. Olha que beleza! E lembrando que no sábado é feijoada, não é? Feijoada sensacional com pagode. Muito bom. Que bom. Então, fica aí o convite para todos vocês. E, claro, contamos com a sua presença nesse evento tão bacana, que será o primeiro jantar harmonizado aqui do Fogo Vivo Steakhouse. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Anderson. Muito obrigado. E agora uma passadinha aqui no consultório do Dr. Ricardo Bovo, dermatologista, pois eu soube que participou de um congresso recentemente. O que temos de novidade, doutor? Isso, Anderson. Seja muito bem-vindo novamente. Eu estive no EADV, que é o Congresso Europeu de Dermatologia e de Venerologia. É o segundo maior congresso do mundo. Ele só é menor que o congresso americano. E lá eu tive muitas oportunidades de ver novos tratamentos, novos protocolos para doenças e também para tratamentos de estética. Que legal. E o que mais chamou a atenção, que de repente podemos adiantar aqui, porque eu sei que isso está lá ainda, até chegar aqui demora um pouco, não é? São algumas curiosidades que eu achei muito interessantes. Por exemplo, finalmente a gente conseguiu descobrir qual é a interleucina para o tratamento do vitíligo. Então vem tratamento novo aí para o vitíligo. Uma pomada que realmente vai ser eficaz para o tratamento. Conseguiu-se determinar ela como uma doença autoimune. Então vai melhorar bastante o resultado. Outra característica importante em relação já à medicina estética, uma toxina que foi aprovada pelo FDA com uma durabilidade maior. Uma durabilidade agora de nove meses, não mais de três, quatro, igual a gente está tendo. Nossa, imagina um botox com duração de nove meses. Bom demais. Tudo que a gente quer, né? Que ele dure mais e que ele seja natural, que ele seja sempre feito com naturalidade. Tem muitas outras novidades. Escaneamento de lesões para suspeita de câncer, sabe? Uma aparelhagem nova. Está vindo um universo muito bom para a dermatologia. Isso então em breve deve chegar aqui no Brasil. Mas o doutor já foi lá, já descobriu tudo, já está saindo sempre na frente. Sempre preocupado aí em trazer coisas novas aqui para o consultório, não é doutor? Nossa preocupação é sempre trazer uma medicina de ponta, né? Que esteja realmente alinhada com o que há de mais novo, de mais seguro para o tratamento do paciente. E novos protocolos sempre. Bom, doutor, para quem ainda não conhece aqui, eu queria que você falasse um pouquinho dos serviços, no geral, que você oferece. Nós fazemos tratamentos tanto para as patologias, cirurgias dermatológicas, como também tratamentos para a medicina estética. Nós temos uma aparelhagem muito moderna, o que há de mais moderno para tratamento facial e corporal, e também alguns lasers para esse tratamento, tanto para a facial como corporal, mas o nosso laser também atende em relação ao cabelo. Nós estamos com os protocolos bem interessantes para a queda de cabelo. Olha, muito bom. E para as pessoas que, de repente, quiserem agendar um horário, é só ligar nesse telefone que está aqui na tela? Isso, nesse telefone que está aqui embaixo. Deixa eu só falar uma curiosidade. A gente falou de cabelo, eu lembrei. Nós conseguimos também descobrir uma interleucina para o tratamento da alopecia aliátrica, aquela calvície que dá em bolas, dá as falhas em bolas no couro cabeludo, e tem também a alopecia universal, que cai todo o cabelo do corpo humano. Vai ser uma injeção que vai bloquear esse mecanismo biológico e o paciente vai voltar a ter cabelo. Nossa, que maravilha! Quando chegar, avise que eu quero avisar para todo mundo de casa também, viu, doutor? Vai deixar. Você vai ser o primeiro a ficar sabendo, como sempre. Que bom! Olha, lembrando também que o doutor Ricardo Bob está nas redes sociais e você quiser agendar, de repente, uma consulta, falar melhor aqui com o doutor, é só ligar nesse telefone que está aqui na tela. Muito obrigado mais uma vez. Eu gostei mais uma vez. É sempre bom ter vocês aqui conosco. E convido a todos que tiverem curiosidade de conhecer nosso trabalho, nosso tratamento, que entrem em contato. Em breve voltaremos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vamos falar agora de Mergulho Sport Center. Ao meu lado está o Jean, pois no último sábado aconteceu a terceira etapa da corrida aqui da Mergulho. Como foi, Jean? Olá, Anderson, tudo bem? Nós tivemos a terceira etapa do nosso 5 e 8K que aconteceu aqui saindo da Mergulho 2 e ela encerrou as nossas etapas. Então, as pessoas vieram, compareceram, todo mundo saiu feliz porque a nossa etapa é de encerramento. Então, assim, a gente pôde encerrar o nosso ano com a terceira etapa, com todo mundo participando e feliz porque a gente está promovendo saúde. Com certeza. Aliás, vem um projeto educativo por aí, não é? Isso. Nós iniciamos, na semana passada, o nosso 15º projeto educativo, nós somos o trânsito. Então, a gente procura passar para as crianças o que é a educação no trânsito, como é que funciona, e a gente tenta passar para eles a formação de um cidadão. Então, nossas atividades vão muito além das piscinas. Certo. E além desse projeto educativo, vem algo inovador também, não é? Aí pela frente, seria uma corrida? Olha, o que eu posso adiantar é que a gente vai fazer uma corrida Kids totalmente diferente do que é o que já foi visto aqui em Franca. Então, para adiantar, eu posso garantir que dia 29 de outubro vem surpresa por aí. Então, se vocês quiserem guardar e anotar essa data, vocês vão ter mais informações daqui para frente. Isso aí. Aliás, o evento que o Jean acabou de citar aqui será aberto para todo o público de Franca, não é? Exatamente. A gente resolveu abrir para o público de Franca para eles poderem experimentar um pouquinho do que é a mergulho. Certo. Conta para a gente um pouquinho das aulas e o que a mergulho oferece, Jean. Olha, nós oferecemos natação do bebê até o infinito, né? Que a gente fala a terceira idade, a maioridade. Então, nós temos natação para bebê, infantil, adulto, hidroginástica, hidrobike e o nosso centro de treinamento. Então, se você vem buscar saúde, eu garanto para vocês que a mergulho é o local certo. Seja na unidade 1 ou aqui onde estamos gravando, na unidade 2, de frente ao polio esportivo e inscrições abertas, não é? Nossas matrículas estão abertas, inscrições, então basta você vir fazer uma aula experimental, sentir na prática como funciona a mergulho, que eu tenho certeza que você vai gostar. O telefone, olha, está aqui na tela, basta entrar em contato. Aliás, e o Reino de Azulha? Estou vendo ali um souvenir de novo que eu não tinha visto ainda. Isso, nós temos agora o copo com todos os personagens do Reino de Azulha. Então, aquelas crianças que participaram do nosso Vale Night, lá atrás, puderam ganhar o copo azul. E agora a gente colocou nas boutiques para venda. Então, assim, as crianças passam e é um sucesso, é um sucesso. Tá certo, e olha, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado, Anderson, até a próxima. Não se esqueça, mergulhe o Sport Center também nas redes sociais. E eu acabei de chegar aqui nessa casa incrível, que é o Green Beer Temaqueria, na Avenida Paulo VI. Quem fala com a gente é o Taylon, que é o chefe sushi man da casa, pois acabam de lançar três novos combos, não é isso? Sim, três novos combos para delivery, quanto retirada, quanto também para entrega. Então, para quem gosta de comida japonesa, mais uma opção aqui que o Green Beer Temaqueria oferece, não é? Isso, mais uma opção também com sashimi, com hot roll e também com peças cruas. Certo. Taylon, quantas peças aproximadamente vêm aí em cada combo? De 24 a 32 peças. Claro, por um preço incrível. Incrível o preço, barato e ótimo sabor. E como que faz para a pessoa que está nos assistindo fazer esse pedido através do delivery? Só nos chamar no WhatsApp ou também pelo menudino. Certo. E esses combos, esses novos, somente para retirada aqui, através do delivery, ou pode consumir aqui na casa? Como que funciona? Sim, Anderson, pode consumir aqui na casa também. E olha, claro, com a qualidade do grupo Daniel Sun Prime, que dispensa comentários, não é, Taylon? Dispensa comentários, está sendo um dos melhores de Franca. É isso aí, olha. E também aproveitando, vamos falar de um rodízio que faz o maior sucesso por aqui. Pois você pode comer o melhor da culinária japonesa e também rodízio de comida de boteco. Tudo junto, não é isso, Taylon? Tudo junto, num cardápio só. Aqui trazemos hoje nossa torre de batata, os mini hambúrgueres, costela com barbecue e um espete indicado. Eu coloquei medalhão de coração e também de frango. Essas são algumas das opções que fazem parte do cardápio de comida de boteco, não é? Isso, algumas das opções também que a gente tem as nossas peças de sushi também. Olha só. Então quer dizer que você pode comer o japonês e também as comidas de boteco aqui, que a casa oferece por somente R$ 59,99 por pessoa. Dá para fazer uma festa e comer super bem aqui, hein? Sim, dá para fazer uma festa e também fazer aniversários aqui na parte de cima. Claro. Inclusive, estamos aqui no primeiro andar do Green Beer Tamaqueria, nesse espaço, olha, tão bonito, com bar privativo, banheiro privativo. Tem uma sacada super gostosa aqui. de frente à Avenida Paulo VI, é só ligar aqui na casa, falar com o Teilo, toda a equipe, agendar de repente aí um dia especial, não é? Sim, só agendar que a gente marca para você. Então, fica o convite aí para vocês, o horário de funcionamento e os dias aqui da casa. De terça a domingo, das seis e meia, meia-noite. Muito bom. Então, estamos aguardando todos vocês por aqui. Lembrando que por aqui também tem cerveja gelada, tem drink, as bebidas todas, não é isso? Sim, cerveja gelada, drink e algumas doses também. Olha, então venha para cá. Obrigado, viu, Teilo? Obrigado, eu. Boa noite. É isso aí. Venha para Green Beer Tamaqueria, na Avenida Paulo VI. Chegou a hora de falar de MedClean, assessoria em medicina e segurança do trabalho. Ao meu lado está o Danilo, que é o chefe de TI do grupo MedClean, para saber o que temos aí de informações para essa semana. É isso aí. Um prazer estar com você, tá? Toda a sua equipe. Estamos aqui mais uma vez, né? Representando a MedClean. E é chegado mais um momento de evolução, alteração do E-Social. Estamos aí desde outubro do ano passado. Entrou em vigor aí os eventos 2220, que são os ASUS, né? Os anos admissionais, demissionais, periódicos e retorno ao trabalho. Depois entrou em vigor o 2240, o 2210. E agora o governo juntou isso tudo numa plataforma só, chamado PPP Eletrônico, que entra em vigor no dia 2 de janeiro, né? Esse PPP Eletrônico, ele vem para monitorar todas essas etapas, né? E verificar se o empregador está cumprindo com as obrigações do E-Social. Esse PPP Eletrônico, ele vai juntar tudo num contexto, que é o perfil profissiográfico previdenciário do funcionário. É toda a vida do funcionário dentro da empresa. Aí vai constar todos os exames, resultados de exames, os ASUS, né? E essas informações serão liberadas ao funcionário através de um programa da Previdência Social. Então, o próprio empregado passa a ser fiscal de si mesmo, né? Lembrando que o governo ainda, este ano, colocou como educativo os envios dos eventos do E-Social, porém, os 2240 ficou como obrigatório a primeira carga. E ainda temos clientes parceiros que não efetuou a procuração no CNPJ da MedClean, liberando esses eventos de SST. Então, assim, muito complexo. Estamos aí há três meses já praticamente do final do ano e ainda temos clientes que não fizeram o envio da primeira carga, tá? Isso já no dia 2 de janeiro, que o governo fizer a varredura, a homologação do PPP eletrônico, a multa já será aplicada automaticamente para a empresa. Nossa, e por isso a MedClean está por aqui, né? Exatamente. Estamos aqui, o nosso sistema já está preparado para o PPP eletrônico, tá? É mais uma novidade que a MedClean já está colocando em vigor. As empresas parceiras, através do nosso portal do parceiro, ela pode entrar lá e lá gerar o PPP eletrônico do funcionário. Então, vai ter toda a vida do funcionário ali, tá? Todos os exames de municionais, como eu já citei, né? Muito simples. E o mais importante, já é enviado para o governo. Então, assim, a empresa aí já começando o ano tranquila, né? Apenas fazendo a procuração no CNPJ da MedClean. Certo. E para a empresa que quiser se tornar parceira da MedClean, como que faz, Danilo? Estamos disponíveis, né? Temos atendimento online no nosso site, medcleanonline.com.br. Estamos disponíveis também através dos nossos telefones celulares, né? Estamos atendendo aí praticamente 24 horas por dia, no telefone 16-99205-9659. Só repetindo, 16-99205-9659, desculpa. E nós vamos até a empresa, né? Nós explicamos como todos os passos a passos que a gente vai seguir com a empresa. E se a empresa não tiver a procuração, às vezes tem alguma dificuldade, a história de contabilidade tem alguma dificuldade, nós também orientamos como fazer essa procuração. Viram só? Fica a dica, então. Danilo, obrigado pelas informações. Agradeço. E na próxima semana tem mais novidades aí da MedClean pra vocês. E eu acabei de chegar aqui na loja do Magazine Luiza, na Avenida Brasil, que tem como gerente meu amigo Taveira, pois a Copa do Mundo em Catar vem chegando por aí. E é claro, vamos começar falando de televisores, não é? É isso mesmo, Pinheiro. Olha, Copa do Mundo chegando e o Magazine tem pra você o televisor ideal pra você assistir a Copa do Mundo, no conforto da tua casa, com aquele cinemão, aquele telão, a sensação de estar dentro do estádio. Até a batida da bola você escuta nesses televisores modernos de última geração, que é 4K, que já tem comando de voz, que tem uma definição, uma qualidade de som de imagem sensacional. Todas as telas, todos os tamanhos, todas as marcas, você encontra aqui na nossa loja. TV de 32 até 82 polegadas, Pinheiro. E o bom de tudo isso é a facilidade do pagamento, não é? Com certeza, a gente tem os melhores preços, a melhor condição de pagamento. Você pode parcelar em até 24 vezes, se você já tem o cartão do Magazine Luiza. Ah, mas eu não tenho. Não tem problema. A gente faz na hora o cartão, traz os documentos, tá? Foi aprovado, você já pode comprar o seu televisor ou qualquer outro tipo de produto. E lembrando, pessoal, que o nosso cartão, ele é um cartão internacional, aceito no mundo todo, bandeirado pela Mastercard, né? Aceito em todos os estabelecimentos. Um cartão diferenciado, com o dia do cliente que tem o cartão, com premiação, com muitas vantagens mesmo, Pedro. Tá vendo? Aliás, eu sei que por aqui também tem o álbum da Copa, acabou no momento, mas parece que vai chegar mais. Mas temos as figurinhas também. É isso mesmo, você encontra, né? Álbum da Copa do Mundo para colecionar, as figurinhas, tudo com facilidade. Você pode comprar a vista, pode comprar a prazo, do jeito que você está acostumado com o Magazine Luiza. Então, ó, pode comprar o álbum, pode comprar o televisor, né? Pode comprar a poltrona para assistir a Copa com tranquilidade, né? A pipoqueira. Pode comprar a pipoqueira para fazer aquela pipoquinha, assistir com os jogos aí, comendo uma pipoquinha. Pode comprar a churrasqueira para fazer um churrasquinho. Pode comprar a cervejeira, a gente tem a cervejeira também, né? Enfim, tudo o que você precisa, nós temos aqui, não só para o evento Copa do Mundo, mas também para deixar a sua casa mais moderna, mais atrativa, mais bonita, né? Mais aconchegante. É isso aí, Itaveira. Aliás, inclusive, o Dia das Crianças já vem chegando por aí. Temos presente para criançada por aqui? Tem alguma coisa? Temos, temos brinquedo também, né? Já compre com antecedência, evita correria de última hora, pega preço promocional, compra tranquilo. A gente tem bastante opções aqui na loja, mas o que não estiver aqui na loja, a gente pede para você, né? Afinal de contas, no Magazine Luiza tem de tudo. O que você precisar, a gente tem aqui na nossa loja. Muito bom. Itaveira, dia de funcionamento e horário? Ó, todos os dias, né? De segunda a sexta até às 18 horas e aos sábados até às 15 horas. Fica o convite, então. Itaveira está sempre por aqui, juntamente com a sua equipe. Venha fazer suas compras, não é? É isso mesmo. E eu quero falar de um outro produto nosso que é show de bola, Anderson. Por que que é show de bola? Que é aquele produto que te ajuda na realização do seu sonho. É o Consórcio Luiza, tá? Sonhe em qualquer coisa. Sonhe em ter uma casa nova. Sonhe em ter um carro novo. Sonhe em ter um barco, uma lancha. Sonhe em ter uma cirurgia plástica. Tudo isso é possível e fica muito mais fácil através do Consórcio Luiza. Então nós temos consórcio para tudo, mas é para tudo mesmo. Venha aqui na loja, faça uma pesquisa com os nossos vendedores, faça uma simulação e a gente vai achar um plano que facilita a realização do seu sonho. Prazer em revê-lo, tá vendo? Prazer todo meu, sempre à disposição. E quero mandar um abraço aí para todos os nossos clientes e amigos e seus telespectadores aí que eu sei que são muitos em Franca, em todas as cidades da região aí. Todo mundo convidado para vir tomar um café comigo aqui no Magazine Luiza da Avenida Brasil. Porque tudo que você imagina e precisa, tem no Magalu. Tem! Tem! E infelizmente o nosso programa dessa semana chegou ao final, mas antes de me despedir dos nossos recadinhos aí de sempre. Para você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal oficial no YouTube. Basta entrar lá na plataforma do YouTube e digitar Anderson Pinheiro Oficial, tudo junto. Entrando na página, é só se inscrever e não se esqueça de ativar o sininho, pois sempre que o nosso programa inédito entrar no ar, você será notificado. Não deixe também de acessar o nosso site social de notícias, o www.estiloap.com.br onde você pode conferir notícias diariamente, assistir a todos os nossos programas anteriores e também conferir a minha coluna social que é publicada sempre às quartas-feiras e aos domingos. Então acesse o seu computador, tablet ou celular, estiloap.com.br Para você que quiser entrar em contato com a produção do nosso programa, o nosso telefone que também é o WhatsApp, é o 999661573. Ou se não, você pode me mandar um e-mail para o endereço eletrônico Anderson, arroba estiloap.com.br Aliás, eu também estou lá no Instagram, para quem quiser me seguir, o endereço é arroba apcolunista. Um grande abraço a todos, eu muito obrigado pelo carinho e audiência, fiquei com Deus e até o próximo programa, na próxima segunda-feira, às 21h30, aqui pela nossa TV Franca e também pelo nosso canal oficial no YouTube. E até o próximo programa, eu vejo. E aí E aí E aí E aí Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro Oferecimento Magazine Luiza Tudo o que você imagina tem no Magalu Grelha de Fogo Churrascaria Gourmet em Franca Via Sol Energia Solar Soluções em geração e economia de energia Oral Unique Agende já a sua avaliação